Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Ei, ei Vamos lá, te cois. Vamos lá, te cois, vamo. Vigera! Vigera, bate! Esqueci no opção! Vigera, voí! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai... 1KW! 1KW! Ey, ey! É isso, tia, tia! Ladrão aí! Aparece aí, rapaz! Aparece aí com o rapaz! Vamos, Matheus! Voltar rapidinho aí! Não, 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 não! Voltou! Aí, ligado! Não, não! Pegou! Só jogando, só jogando! Mano, vem! Mano, vem! Não conseguiu! Sabia? Já tá igual, já tá igual! Vamos, jogador! Vamos! Vamos! Vai lá pro visor, rapaz! Vamos mais, gente! Vamos! Vamos! Vamos, diabo! Ei, família! Boa! Caralho, mano! Faz o gol! Faz o gol! Ei! De novo! Caralho, caralho! Vai lá, velho! Não, não, não! Aqui foi jogado! Tá errado, ó! Ei! Vamos! Beleza! Vem! Corro, boa! Fogo branco! Vai ver! Uh! Uh! Vai ver! Tá errado! Vem! Vem! Vai ver! Secorrer! Uuuh! Caralho, vcamos! Sabe o greatinho! Igor, só bola! Costela, Cristian, vamos no futebol! Os dois! Atenção aí! Reboche! Reboche! Ei, isso é burra! Vamos lá, Rafael! Vamos! Roda atrás! Vou, Costela! Ajeita! Vamos! Vamos! Vai, Luzo! Caralho! Dois! Caralho! Dois ao roxo! Deixa a perna e não arca! Vai, vai! Vai, vai! Que bola que ficou, cara! Vai pra cima dele! Tira! Tira! É isso aí! Só bola! Só bola! Só bola! Golaço, caramba! Golaço, caramba! Golaço! Está dando espaço? Ei, 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 ei! Ei! Só bola, meu! Vai, vai, vai! Tira lá! Tira! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá!